O Luiz Otávio passou nove dias afastado devido ao estiramento de grau 1 no músculo adutor da coxa. Nós finalizamos o tratamento hoje e hoje ele já fez um trabalho na academia e amanhã inicia a transição. O Elton totalmente recuperado de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. É um atleta que nós identificamos a necessidade de realizar um fortalecimento muscular para evitar novas lesões. Para esta semana ele segue as sessões de fortalecimento muscular na academia do clube. O Elton está fora do jogo de sábado, mas acredito que a partir da próxima semana ele vai ser reintegrado ao grupo. E o Luiz Otávio está fora do jogo de sábado? O Luiz Otávio inicia a transição amanhã. Ele passou nove dias afastado. Pelo tempo que ele ficou afastado, colocar ele para treinar apenas na quinta e na sexta seria arriscado já para jogar no sábado. Vamos aguardar a resposta dele ao treinamento com bola tanto da quinta quanto da sexta-feira para definir. Mas a tendência é que ele passe um período de transição para poder voltar totalmente sem riscos no jogo seguinte. Qual é a situação do Lele, doutor? O Lele se recupera de um estiramento de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito. É um atleta que já iniciou a transição. Nesta semana ele vai fazer um exame de imagem, um exame controle, que é protocolo nosso para avaliar a saída do atleta de vez do departamento médico. E dependendo do resultado desses exames, será liberado para alguns trabalhos com bola. O Lele já está há alguns dias na transição. Essa demanda desse tempo dele na transição está se dando por quê, doutor? É porque ele passou seis semanas afastado, então ele perdeu a parte física. O atleta precisa se recuperar fisicamente. Foram seis semanas realizando tratamento exclusivo na fisioterapia do clube. Então a parte física é necessária que ele aprimore a cada dia, a cada treinamento e é isso que vem sendo feito. Então para esclarecer aqui o protocolo do Rafael Costa? Sim, o protocolo do Rafael Costa continua, é uma recuperação pós-cirurgia de ligamento, reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho. É um atleta que aquela previsão que nós temos está mantida, a previsão de retorno em setembro. Voltando aqui à situação do Lele, então o que, traduzindo aqui em Mildes, o Lele está completamente recuperado, doutor? Ele vem evoluindo a cada dia. O protocolo que foi estabelecido foi determinado, foi seguido. O atleta apresenta em alguns movimentos uma dor residual que é até esperada pelo tipo de lesão que ele teve. E solicitamos um exame de imagem para poder a gente definir a liberação total dele ou não de vez para os treinos com bola. O Lele vai conviver com essa dor? É, infelizmente o atleta tem uma lesão, já teve uma lesão antiga, uma lesão semelhante na articulação desse mesmo joelho. E as dores que o atleta apresenta pelo período que ele ficou de fora é até esperada, mas a gente está trabalhando para que ele volte totalmente recuperado e consiga executar o seu melhor futebol. Essas dores impossibilitam ele de algum movimento para a prática do futebol? Não, ele vem praticando normalmente, só que é o que eu falei, o trabalho aumenta-se a carga a cada dia. Foi solicitado um exame de imagem para a gente avaliar a consolidação, a cicatrização dessa lesão e a partir do resultado positivo a liberação total será dada. Doutor, sobre o Ricardinho, por que ele não participou? Continua ainda naquele período, joga e vai para o departamento médico, como o doutor Henrique falou aqui? Ou foi só uma opção mesmo dele não participar do treino, já que os outros jogadores que entraram no jogo ontem participaram? Ele jogou 45 minutos ontem, então assim, dos atletas que jogam 45 minutos é protocolo do clube fazer o regenerativo com quem iniciou jogando. Não existe nenhuma restrição por parte médica em relação à parte clínica do Ricardinho, é um atleta que estava apto para jogar há dois jogos atrás, não foi relacionado por opção do treinador, naquele momento, mas ontem entrou, jogou 45 minutos e conseguiu desempenhar seu futebol.